Mesa 6, um ala nascida. Não, 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 não. Deixa as comodas aqui, você. Você não entra aqui dentro. Quanto pessoal, em que horário? Não, horário não... Eu quero que você bote. Olha bem, me dá uma caneta. Quanto pessoal tem na mesa 6? Quatro. Quatro packs. Cinco e vinte e cinco. E vocês que recomendo. Embaixo, mesa 6. O que é isso que eu quero? Ele voltou? Voltou. Como é? Como é? Ele quer horário, mesa. Não vai te pôr no relógio na hora de comandar. Vai lá, resolve você lá, como já que eu quero. Eu achei exagero colocar quantas pessoas tem na mesa. Eu não tô cobrando coberta, tô cobrando entrada. Que que é assim? E qual é o risco? Entendeu? Qual é o risco e qual é o risco? Qual é o que? Português? Arábia? Fazer. Francês. Então. Você passa tudo de novo. Ele ficou meio puto. Agora a gente vai ter que fazer todas as comandas de novo e o pessoal tá aguardando aí. É muito exagero pela parte dele. Mas aí depois eu comecei a ver que não foi difícil. Eu achei que ia ser mais difícil. Dá uma olhada, deve ser isso aqui. Mesa seis, quatro pessoas, chama de primeira de rua. Olha, aquele é lá na civil e o chauama tá aí já. É só conseguir quantas pessoas tem na mesa, né? O que você quer? Tô confirmando se o pedido que não tá aqui na comanda. Não, mas os pedidos que não estão aqui na comanda não são feitos. É, mas tem que confirmar, né? Vai agilizar. Não, não tem que confirmar nada. Se deixa a comanda aqui, se sai. Mesa quatro, não é uma tuba? Não, quer que se chama. Se eu bote a comanda, vai embora. O que a gente precisa, eu tenho um negócio pra chamar vocês. Obrigado. Meu Deus. Eu não consigo ler bem. Você escreveu direitinho hoje desse jeito? Então, porque é mais fácil de controlar. Me dá um papel, por favor. Me dá uma comanda. Ah, meu Deus do céu. O clima entre Jacquin e Stefan fica cada vez mais tenso. Quantas pessoas tem na mesa? Quatro pessoas. Quatro pessoas. Tem horário. Não. Você quer que eu coloque a mesa? Quer que eu coloque o número de pessoas? Quer que eu coloque o horário? Esse não é traje ou cozinha? O que a comanda desse jeito? Posso fazer de novo? O que a comanda desse jeito? Isso aqui não é. O que a comanda desse jeito? Dona Carne, o meu tá certo. Duas pessoas, mesa três. Cadê mesa três? M3. Mas foi M3. Do jeito que eu quero. Você vai entender? Sim. Já tenho experiência com gringo arrogante. Eu trabalho com o seu Stefan há uns quatro anos. A gente tem que fazer nossa moda também, viu? Não. Não. Não fazer que eles estão acostumados. Eu estou aqui de meu modo. Eu sou o patrão, tá? Eu sou o patrão. E eu sou o dono do lugar também, viu, Jacquin? Mas eu sou o patrão. O Stefan reage muito mal, né? Porque ele acredita que as coisas que ele tá fazendo tá certo e não tá. Porque o Jacquin tem conhecimento, né? Ó a boqueta. Aqui é ceviche e casquinhas. Os pratos começam a sair. É a mesa três. É três? Sim, senhor. Três. 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 O que eu mando? Só dois pra todo dia. Pra todo dia pra ajudar a cozinha. Se não tem capacidade de vender, muda de profissão. Talvez eles não gostem, Jacquin. Sou picadinho. Já pensou? Então, boca 7. Comecei o cliente. Jacquin, você ainda tem uma mesa sem? No mesa? Três casquinhas e uma ceviche, Jacquin. Mesmo. Eu quero três casquinhas e uma ceviche junto. Mesa. Eu sei a mesa que eu vou falar. Eu não converse com o senhor. O senhor é muito mal-educado. Eu sou mal-educado? Muito. Eu quero o orden, eu quero o pessoal que entra nesse restaurante, recebe a primeira. Você vai pegar, eu vou te dar. O pedido 11 foi um dos últimos que entrou. Eles vão ser servidos em sequência. Você vai pegar, eu vou te dar. Tá bom. Pode fazer. Quero três. Três. Pode fechar. Ainda vai continuar saindo os comandos. Por que você bota o comando no meio? Porque você não colocou, pelo menos você vai der. Mas eu tenho outro comando antes. Tenta. Vem buscar. Você botará pedido de novo. Tudo é sua culpa. Tudo é minha culpa. Tudo. Se tiver rapidez aqui, nós estamos com problema. 100% é a culpa do senhor. Não fico comigo, Jacão. Eu não cheguei a falar em francês, ferme la bouche. 100% é a culpa do senhor. 100% é a culpa do senhor. O que é que amassou as comandos aqui na cozinha? Isso eu nem sei. O que é que amassou as comandos? O que é que amassou as comandos aqui na cozinha? Verdade. Carol, ela reage como normalmente reage com o seu Stefan. E o Jacão não é seu Stefan. O Jacão tem um nível bem mais elevado de colocar a pressão. É a mesma coisa. Ai. 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 orthogonal aqui. Taca flecha. Fechou. Estou tentando você me ouvir, está acumulando muita comida. 良va aqui. Não sei. Sem problema. Aqui tem 8. Tá bom nas contas. Graças a Deus. Se você fazer olharem as comandos, eu boto tudo isso na chapa. E o pão? Não vai caber o pão na chapa, quase. Como você é uma pessoa super negativa, ela faz o pão na churrasqueira do lado. Ei, você não quer me ouvir? Eu já tô quase indo embora já. Vocês que se viram aí? Quem se vira? Quem tá na cozinha. Já me f***i várias semanas sozinho, quero não f*** mais não. Horrível. Qual? A que a gente fez ali. Sério? Tá desligando? Eu digo, mas tava hoje lá quente. Só questão levantada. Pode servir, Jacar? Ah, não tô não. O senhor é enchendo o saco ainda. O que? O senhor é enchendo o saco. Para de falar do jeito comigo. Eu não. Para. Não. Eu não sinto a patrônia. Você vai parar de falar do jeito comigo. Isso. Você não é minha mãe nem meu pai pra gritar comigo. Eu não sinto o pai, ninguém quer. Oi? Eu nem quero. Oi? Ele nem quer ser seu pai. Por quê? Porque não me interessa. Por quê? Não, o que você tem contra o meu pai? Meu filho, eu sou educado. Você tá falando bosta da minha família? Eu sou educado. Boa sorte. O que a gente faz sem que o dinheiro? Eu tenho um filho mais educado. O cara me chama, pareceu idiota. Ele não quer trabalhar. Tem que dizer o pós-de-boa agora. Não, Jacar, não faz isso. Agora o pós-de-boa. Sabe o que eu não vou? Porque eu sou bem orgulhoso. Eu sei que essa pessoa merece pra c******. Mas não fala do meu pai, não, cara. Você não sabe o que eu passei. Eu não falei do seu pai. Entendeu? Não é nem a questão não, fera. É jamais, velho. Toca na minha família. Eu noto que essa família foi malentendida. Você entende muito mal. Não precisa nem falar comigo. Eu falo com você porque eu estou aqui por isso. Se não, eu vou embora. Vamos mais rápido. Esse tipo de lugar, a comida deve ser severada. Tem que esperar frutada. Que frigideira de b**** é essa? Ei, isso é verdade. Tem só uma frigideira aqui? Tem duas frigideiras. Juntando as duas, não dá um. Juta, seu! Você está feliz da comida que está saindo? Eu fico nervoso, irritado. Eu vou sofrer hoje. Você gosta de sua mãe? Pode. Vamos parar isso. Vem comigo. Mesa 10. Olha os pratos aí. Vocês levam os pratos aí. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Leva os pratos aí, então. Mesa 10 aí, ó. Ó. Ela está com o bicho de porco. Um em cima do outro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Por que você não pega o lugar dela um dia? Pega o lugar dela um dia e faz. E depois você vai entender o que você precisa fazer. Mesa 10. Se eu sou o lugar dela, para mim o fio, é isso que a gente vai crescer? Você quer que eu pegue e jogue fora a frigideira? Então vamos jogar fora. Então joga. Então joga fora. Joga, joga. Joga tudo. E peixe o retreto, e mesmo que não manda embora. Joga fora. E mesmo que a gente ia embora. É o que tem para hoje. É o que tem. Você quer me mostrar alguma coisa que não existe. Não tem. Não tem. Porque não é gente. Porque você não quer. É muita coisa na cabeça. Agora você pega e fala para mim. Essa frigideira não serve. Não serve para isso. Não serve para aquilo. Não serve mesmo. Então. Então não serve. Amarei as coisas aqui para jogar fora mesmo. Esse cara é louco. E que grito é que sou eu? E Deus, mas você vem aqui fazendo o que? Ah, eu passo os bicos aqui. Ele fica na retaguarda. O que é isso aí, a retaguarda? Então, ele foi responsável pelas limpezas dos três lá em cima. Mas você não me mostrou a frisão. Eu vou te mostrar. Vamos ver a frisão. Então vamos lá. Quando ele ver aquele frisão, ele vai lhe xingar o fato. Nossa, né? Meu coração já ficou do tamanho de nada, velho. Porque eu sei que vai vir chumbo grosso. Olha a bagulha que tem aqui. Aqui, tudo mercadoria que chegou. Aqui, chegou carne. Chegou o carré. Chegou quando? Hoje. Mas está aqui de manhã até agora. Aproximadamente três horas e meia. Está descongelando. E ele fica conversando. Em vez de chegar lá. Espera aí. Vai ser que ele está aqui. Você não pode botar você? Porque eu estava ocupado fazendo outras tarefas. Pega uma caixa já e sobra lá. Não, você também. Ah, ele não quer fazer nada, não. Eu não sou amostro, não. Mas eu faço. Mas você ganha para isso. Olha a bagulha aqui, gente. Então, isso é tudo responsabilidade dele, organizar isso aqui. Mas só que ele é desobediente. Nossa, mas que lugar aí, gente. Está vazando, ou é o frisão? Pergunta aí, você diz que limpa? Você limpa num dia, no outro dia está tudo sujo. Abre o frisão para mim. Eu limpei pela semana passada. Tem tomate, tem negum. Isso aqui. Olha. Jacan não consegue aguentar o forte odor de carnes e legumes podres. O cara vomitou, mano. Vomitou. Vomitou de verdade. Não é possível que ela consiga ser tão fedida e tão mal organizada como estavam esses frisos. Abre isso. É melhor nem abrir, chefe. Abre. Abre aí, Edmilson. Para ver as tuas cagadas. A cagada é minha, mas quem é o dono desse nome é você, Fabio. Eu não. Ele tem que subir em cima, olhar como tem as coisas. Você é desse congelado? Ele não está congelado. Então, chefe, o que acontece? O chefe sabe. Ele desliga esse friso aqui. Como eu falei. É? Para economizar energia, ele desliga o friso. Para equilibrar as contas, para não ficar no vermelho, o que acontece? Eu deixo a noite ligado. Ele passa a noite 12 horas ligado e 12 horas desligado. Como é uso diário, aí não tem esse problema de estragar a carne. Está brincando comigo? Não, não estou brincando. Não, não é pegadinho. É ser pago para fazer isso comigo. Não, não sou pago para fazer isso. Eu estou falando a verdade. Mas você não tem vergonha? Não, eu não tenho vergonha porque não está perdendo a qualidade. Se eu não fizer isso, não tem como fechar o mês no azul. Vai fechar o mês no vermelho e eu vou ter que tirar dinheiro de onde? Não tem dinheiro, mano. Esse é o frango que ficou descongelando para as meninas usar hoje. Isso era para ter decido. Mas que é cheio de bisteca de porco aqui? Isso, bisteca. Se comprou mais isso, por quê? Então, entrou na promoção. Não tem nem lugar na fresa para botar. Ele vai ter que dar um jeito para arrumar aqui espaço para organizar. Já vi embaixo uma coisa horrível. Mas aqui eu subi no inferno. Não, chefe. Cara, você quer ser o melhor do mundo? E você? Isso aí é para matar gente. Não, de maneira alguma. Isso aí é um dia. Você vai sair no jornal porque tem 50 pessoas no hospital morrendo de intoxicação alimentar. Você já é um cara de intoxicação alimentar? Já, sim. Já, já ouvi falar assim. Você já ouvi falar de turma, você faz nada? Lógico que eu ouvi, você é um cara bem informado. Você está certo, então. Parabéns. Obrigado. Mas agora eu vou fechar essa c**** de embaixo. Está vendo, Edmilson? Tudo culpa sua, pô. Culpa sua? E está gritando, hein? É o Fábio. Vixe. Você é vergonha na profissão. P***, meu. É o Zacan, não é o Fábio. Meu coração já começou a palpitar. Brincadeira, agora eu tenho que passar por uma humilhação dessa por causa de você. Cara a boca! Eu não quero mais te ver hoje. Acabou tudo. Ele não vai querer ajudar mais a gente. Menina, fecha o restaurante. Vixe Maria. Todo mundo pode ir embora daqui. Todo mundo. Todo mundo. Não quero mais ninguém daqui. Pode sair, gente. Pode sair. Tem. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Desliga a luz. Nossa, ele não vai embora. Ele vai mandar nós embora. É melhor para a sua saúde. Eu fiquei olhando a cara dos clientes, meu. Meu, todo mundo espantado, sem saber o que tinha acontecido. Pode ir embora. Agora prepara o ouvido para comida de rabo. Ô, vocês são malucos, todos? Desliga o preso da noite? Não, então, isso é... Desliga o preso da noite! Desliga a freezer, mas não é a gente. Eu falo para ele não desligar. Ele vai e desliga. Você viu a porcaria que está lá em cima? Vim. E ninguém me avisa? Você me deixa cozinhar aqui? Mas é que é isso aí, gente. Desculpa, chefe, mas é... Não, não tem desculpa. Nossa, eu fiquei morta de vergonha. Ele estava certo. Eu estou errada. Sabendo que tem essa merda lá, essa bomba, para do trabalhão! Eu quero que todo mundo vire me ouvir! Eu me sinto de boa. O dono é ocupado. O que ele pede, o funcionário faz. Isso é sem vergonha! Ah. Eu estava equilibrando as contas. Sem vergonha! Você sabe que você pode ser preso ou polícia? Você acha que... Quando chega um piscar aqui, todo mundo está ferrado. Eu também. Está ferrado. Eu vou junto com você hoje. Está me ouvindo? Tem como não ouvir? Cara, sua boca! Eu nunca vi ninguém tão bravo na minha vida quanto o Jacão ficou, mano. Eu mesmo fiquei com medo. Obrigado. Se você não vem, eu passo por um babaca aqui. Porra, meu. Olha o que você me faz passar, velho. A culpa é do Fábio, ele quer colocar a culpa no menino. Todos são responsáveis. Não tem um que não é aqui. Caramba, velho. Eu falo, Fábio, não desliga. Você fala o quê, rapaz? Você fala o quê? Não desliga o Fábio. Você fala o quê? Você fala o quê? Não desliga. Você fala... Brincadeira. Que vergonha. A vergonha é dele. Ele que faz passar vergonha. É a vergonha dele e aonde? Ô! Cala a boca! Cala a boca! Falou! Anda Augenbrau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti